Silvestre, o que? Eu tive notícias tuas por uma amiga Que me falou da tristeza em que tu vivias Sentes saudades minhas e mais ainda Há muito que viste a falta que eu te fazia Contou-me que vives só e abandonada Que o outro não quer saber como eu de ti Que choras arrependida da escolha errada Podendo voltar atrás voltavas para mim Porque não choravas nem andavas tão sozinha Nem adormecias abraçada ao cobertor E para além de amante um amigo sempre tinhas Quando eras minha tinhas muito mais amor Porque não choravas nem andavas tão sozinha Nem adormecias abraçada ao cobertor E para além de amante um amigo sempre tu tinhas Quando eras minha tinhas muito mais amor Ao saber da tua sina de infelicidade Confesso que tive mais pena do que rancor De voltar a dar-te a mão eu tive vontade No fundo não te desejo tanta dor Pensei em mandar-te um recado para que voltasses O medo falou mais alto e não o fiz Se fos de vencer a mágoa talvez quem sabe Eu de novo faço tudo para ser feliz Porque não choravas nem andavas tão sozinha Nem adormecias abraçada ao cobertor E para além de amante um amigo sempre tinhas Quando eras minha tinhas muito mais amor Porque não choravas nem andavas tão sozinha Nem adormecias abraçada ao cobertor E para além de amante um amigo sempre tu tinhas Quando eras minha tinhas muito mais amor Porque não choravas nem andavas tão sozinha Nem adormecias abraçada ao cobertor E para além de amante um amigo sempre tu tinhas Quando eras minha tinhas muito mais amor Tinhas muito mais amor 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 Obrigado.